É isso aí, gente. Estamos de volta. Nós temos em destaque aí a novidade do dia. Começou logo pela manhã cedo. Sete horas da manhã já estava todo mundo em cana. Os ex-governadores do Estado foram presos hoje, Garotinho e Rosinha, ex-governadores do Estado do Rio de Janeiro, entre outras pessoas. A operação é a Secretum Domus, que cumpriu mandatos de busca e apreensão e prisão no Rio de Janeiro, Campos, entre outras localidades. Bom, Rosinha e Antônio Garotinho foram presos logo no começo da manhã, bem cedinho. E entre as muitas investigações que culminaram nessas prisões, tem aí contratos superfaturados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht, para a construção de moradias, conjuntos residenciais. Bom, é meio que chover numa olhada, né? Falar de governador preso no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente só tem que lamentar um Estado tão bonito, um Estado tão profícuo, um Estado tão rico, ser vilipendiado como tem sido ao longo das últimas décadas por todos os governadores que por aqui passaram. Rosinha, Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, todos esses nos trouxeram a um caminho de vergonha pura, simples e absoluta. Não que nos outros Estados não tenha, provavelmente tem, com certeza tem, mas aqui é nosso Estado. Nós, como fluminenses, não podemos achar que isso é normal ou, ah, político vai preso mesmo. A gente tem que fazer com que isso não aconteça, porque depende, inclusive, da nossa vontade para que essas pessoas cheguem a esses cargos. Ninguém chega a um cargo de prefeito, de governador, de presidente da República sem a tua confiança, sem o teu voto. E não fique com esse pensamento de que, ah, eu tenho apenas um voto e meio de milhões de votos, não vai fazer diferença. É lógico que faz. É evidente que faz. E sinta-se, sim, responsável. Sinta-se, sim, envergonhado. Não tenha medo de sentir vergonha quando dois ex-governadores do teu Estado vão presos por corrupção. Isso explica muita coisa. O Estado do Rio de Janeiro vive essa miséria que é na área da segurança pública, esse desastre que é em todos os segmentos, praticamente, mas não é isso que é o Estado do Rio de Janeiro. Nós não nos resumimos à corrupção, à balbúrdia com dinheiro público, a festas com guardanapos nas cabeças, muito menos farras eleitorais, em currais eleitorais. A gente é muito mais do que isso. Mas a gente precisa mostrar que é muito mais do que isso. Que não adianta nada chegar lá em outubro e você desperdiçar o teu voto com o vagabundo que merece estar na cadeia, que é o caso dessas duas figuras aí. Valdaír Queiroz, eu sei que você não gosta de falar de política, mas, para você, com uma história de vida de 60 anos de jornalismo, tantas experiências na área da política, tanto contribuiu para o nosso Estado na área política, ver uma situação como essa, quatro ex-governadores presos, iminência de outras irregularidades. Como é que você vê essa situação hoje, Valdaír? Com muita tristeza, porque eu não me habituo a ver isso. Em primeiro lugar, quando eu vejo alguém, uma pessoa, o normal da pessoa, Deus criou o homem e a mulher para serem felizes. Deus criou, Deus me criou, criou você, criou todas as pessoas para ser pessoa de bem, para viver com amor, com sinceridade, com santidade mesmo, com pureza. E as pessoas se perdem. É muito triste. Quando eu vejo que o governador, o Estado do Rio está com quatro ex-governadores, quatro não, é Sérgio Cabral, é o Pesão, e é o Antônio Garotinho, e a Dona Rosinha. Eu já votei, inclusive, e aí já levou meu voto, Sérgio Cabral, uma vez. Já levou meu voto, já levou meu voto, a Rosinha, e o Garotinho. Por que que levou meu voto? Eu olhando, primeiro, um homem religioso, se apresentam como religioso. Eu sempre tenho a impressão, a primeira impressão de um homem religioso, de uma mulher religiosa, seja da minha igreja católica, ou seja de outra igreja, de que sejam pessoas comprometidas com o bem. É o que se espera. É o que se espera. Aí a gente vê, a minha ligação, o meu pensamento a respeito da candidatura Garotinho, começou quando, ele era nosso, não vou dizer colega, não, ele era nosso confrade. Radialista. É, radialista. Ele era confrade. Radialista, jornalista. Ele. Ela é uma mulher, e pobre, ele não era rico. E ela era uma mulher que vendeu, saiu vendendo Avon, vendia Avon de casa em casa. Tem história bonita. Como o Lula tem uma história de vida bonita, mas depois, depois, infelizmente, se perde. É um inimigo trabalhando, empurrando as pessoas, e eles vão. Aí o que que acontece? O garotinho, eu cheguei a ter um primeiro entusiasmo com ele, quando ele foi eleito, deputado estadual. Quando eu vi alguns discursos dele, eu me lembro que o Luiz Barbosa era deputado estadual. E eu comentei, olha, esse deputado garotinho, ele vai ser grande no Estado. Ele disse, não, não deve ser não, deve ser só lá naquela, naquela região do norte do Estado. Não, ele vai conquistar o Estado. A conversa muito, muito simpática, muito atraente. Essa conversa, ele me levou, por exemplo, eu votei com ele. Infelizmente, e hoje eu tenho a tristeza de ver, de saber que um homem, que era para estar bem na vida, bem situado na vida, ele, o Pesão, o Sérgio Cabral, possuíram para estar bem na vida, não era para, ele não nasceu para ser preso, ele nasceu para ser um homem bom, para ser um homem correto. Todos os homens, todos os homens, todas as mulheres, nascem para ser bons. O mundo é que busca o cara, ele se deixa levar. É muito triste essa situação. E quer saber, tem quatro, tem quatro governadores, e não tem mais também, não sei porquê. Tem quantos deputados presos? Uns dez deputados presos? Quinze? Quinze deputados presos. Se trabalhar melhor, se pegar mais coisas, tem muito mais. Eu até já disse aqui na minha coluna, mais uma vez, e não canso de repetir, infelizmente, é uma verdade triste do Brasil. Se forem mandar para a cadeia, todos os políticos, todos os bandidos da vida pública, todos os vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, senadores, jornalistas, policiais, juízes, todos que são bandidos, vão faltar cadeias, vão faltar estádios, bota no Maracanã, não vai caber. Não vai dar. A gente está vendo isso aí. E ninguém toma conhecimento. A gente vê notícias, a violência, a violência no Brasil está tão grande, acabando com o turismo do Brasil, acabando, atrapalhando a vida de quem mora aqui, de quem mora no Rio, e quem mora em Teresó. Agora tivemos o pastor, o Arcelio, o Arcelio Luiz, que foi assaltado lá na estrada. E as pessoas são assaltadas lá quase todos os dias. Todos os dias. No domingo passado. E recebidas a bala, né? Naquele domingo, eu fui, que ele foi assaltado lá. Eu fui aqui a modelo. Na volta, nós estávamos parados numa lanchonete ali, na serra. Chegou uma senhora com o marido e a filha. Eles tinham sido, eles não foram assaltados. Um cara bateu com o carro no carro deles, bateu a segunda vez, era para eles pararem. Eles conseguiram fugir. E queriam chamar a polícia, chamar quem é onde, como. Nós pagamos uma taxa de pedágio, que é para manter a estrada limpa. Sim, mas manter com segurança. Era para ter um policial ali, uma caravanazinha. para baixo e para cima. E era para... E olha, a polícia tem que agir mais. A gente fala aqui, depois alguém diz assim, poxa, você quer saber de tudo. Mas olha aqui. É preciso, é preciso que a polícia investigue. É preciso que a polícia se você policie. Numa estrada como essa. Você vai nessa estrada toda. Você vai daqui para... Pode ir para São Paulo. Eu tenho viajado para... Tenho viajado para Juiz de Fora recentemente, muitas vezes, porque meu neto está estudando lá. Tenho viajado bastante vezes para Cabo Fribo. Você, ninguém para você para perguntar pelos seus documentos, os documentos do carro. Ninguém para você para saber se você tem arma ou droga no carro. Ninguém para nunca. Não são comuns as operações. Como a gente tinha há algum tempo atrás. Porque era comum. Por exemplo, quando a gente ia para a praia, para a região dos lagos, normalmente, eu cansei de ser parado lá várias vezes. Se começar a parar os carros, vão encontrar bandidos. Vão encontrar pessoas com armas. Olha aqui. Aqui no Suburbo, teve uma época que a polícia militar parava ali e parava alguns carros. Teve um carro que eles pararam, tinha um sujeito preso na mala do carro. Era um sujeito que eles sequestram. um rapaz que sequestraram lá no Rio de Janeiro e trouxeram para fazer o cativeiro em Teresópolis. Prenderam os bandidos e soltaram o rapaz. Libertaram o sequestrado. Se fizer isso ali, vai encontrar. Vai encontrar. Vez por outra. Se parar um ônibus, se parar um ônibus e revistar as pessoas que estão dentro do ônibus, vão encontrar a coisa. Não vai encontrar em todos, mas vão encontrar alguns. Aí vai começar a diminuir. Uma coisa que todo mundo me pergunta também, Valdemar, e você, com a sua experiência, vai poder dar um depoimento até melhor, muita gente fala o seguinte, ah, esse negócio de corrupção na política é comum. Todo cara que entra lá, ele rouba mesmo, ele arruma um jeito de roubar. E as pessoas não conseguem identificar. Não é todo o cara, não. É, não é todo. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que essa corrupção, ela não pode ser tratada como naturalidade, porque ela ocasiona gente morta, gente sem educação, sem saúde, gente passando por esse tipo de... Porque isso aí, gente, não tenham dúvidas. Por exemplo, a Magia Manilha que a gente está falando aqui, na Magia Manilha foram gastos 500 milhões de reais. É meio bilhão de reais para a estrada estar daquele jeito. Por que você acha... Nem completa. Nem completa. Por que você acha que tem quatro ex-governadores presos? É por isso. E como a corrupção não interfere no teu dia a dia, como ela não pode ser um impeditivo do teu ir e vir. Eu, quando vou para Niterói, a Carol está morando em Niterói, estudando em Niterói, quando eu vou para Niterói, eu vou para o Rio e volto pela ponte, porque eu não tenho coragem de passar na Magia Manilha. E isso não é a corrupção atrapalhando o meu direito de ir e vir, mas é claro, a corrupção mexe no nosso dia a dia. Eles assaltam de dia, inclusive. Não, não devem assaltar nunca, nem de madrugada. Mas você vê a tranquilidade que tem. Aí você vai descobrir também, infelizmente, que tem uma banda da polícia, tem, eu espero que seja, eu desejo que seja, eu acredito que seja, uma coisa bem pequena. Bem pequena. Porque todas as profissões tem gente ruim, tem jornalista corrupto, tem de tudo, tem até padre, tem até pastor de igreja, tá aí, o Rosinha e o Garotinho são líderes religiosos. Pastores. Não é? Mas, então tem, mas agora também tem uma coisa, o Brasil ainda não atentou para uma coisa, o policial ganha muito pouco. Não é porque ganha pouco que ele vai ter que ser, que vai ser corrompido, não é isso. Claro. Não é bem isso. Porque o operário ganha muito pouco e senão teria que se corromper todo mundo. E não sai delinquento, né? Não sai delinquento, é verdade. Mas o que que acontece? O policial, ele vive num estresse todo dia, é uma vítima do estresse, do trabalho todo dia. Não é só as balas que ele enfrenta dos bandidos, não. Não é só isso, não. É o estresse. É o estresse da atividade, né? Que vai derrubando a saúde de muitos policiais, de homens, mulheres que estão na polícia. Ocorre o seguinte, o cara ganha muito pouco e é pressionado pelo bandido. Olha, ou resolve, ou você leva, você liberta esse grupo aqui, você faz isso, você leva tanto de dinheiro aqui, vai poder comprar um automóvel, você vai poder comprar uma casa para você. Ou você, aí eles são ameaçados. Muitos policiais que acabam se envolvendo que são ameaçados, a família é ameaçada. Houve um delegado de polícia que não concordava com determinada coisa, ele recebeu um telefonema assim, olha, vê o dinheiro na sua, vê aí, abre a gaveta, terceira gaveta, a gaveta estava cheia de dinheiro. O que é isso? Olha, é melhor, você tem que escolher. Se você quer isso, é felicidade dos seus filhos. Aí começa a falar, seu filho tal, seu filho fulano, seu filho é fulana que estuda no colégio tal, sabem tudo. É verdade. Eles sabem tudo. Então, é preciso que, primeiro, o governo tem que pagar melhor. Ah, tem que pagar melhor aos professores? Sim, senhor. Tem que pagar melhor aos médicos? Sim, senhor. Tem que pagar melhor. E tem que pagar melhor ao policial. Sem dúvida. Tem que pagar melhor ao policial. Embora, isso não quer dizer que todo mundo que ganha pouco vai se corromper, não. Mas é que você tem grandes, o delegado já ganha melhor. e tem delegado também. Tem até delegado, de vez em quando sai uma notícia aí. E como? Tem juiz de direito. Tem juiz, né? Tem juiz. Agora, tem que ter dureza. Primeiro lugar, tem que ter melhor salário para a polícia, melhor, e uma lei rigorosa também, de investigação, de punição dura. Há pessoas até que defendem até a pena de morte. No Código de Amurabi, 538 anos antes de Cristo, o engenheiro cuja obra desabasse, ele era punido. O médico cujo doente morresse era punido. O policial, o funcionário público, servidor, que fizesse errado, era punido com a pena de morte. E era punido da mesma forma com que causou, né? Agora, no Brasil, veja bem, de vez em quando a gente vê manifestações aí, manifestações grandes para o país. Agora, o Congresso, quem mais atrapalha a vida desse país, eu sou a favor da democracia, do Congresso aberto, sou a favor da Câmara de Deputados aberto, mas com menos deputados. São 513, são 513 caras a gastar muito, a jogar muito dinheiro fora. São 81 senadores a jogar muito dinheiro fora. Não é só o dinheiro que ele joga com eles. Aliás, o Senado é uma casa que poderia deixar de existir com tranquilidade. Acabar o Senado, diminuir para um terço o número de deputados federais, para um terço o número de deputados estaduais, e para um terço a despesa deles, a grana que põe lá, e para um terço o dinheiro que põe nas câmaras de vereadores. O Brasil tem 5.565 cidades. São 5.565 câmaras de vereadores jogando o dinheiro fora. Desperdição do dinheiro público. Eu já não estou falando nem que está roubando, não. Não estou falando. Há muita corrupção no legislativo. Mas pior que a corrupção, é o excesso de gastos. O excesso de gastos. Isso aí tem que acabar. E o Brasil, para melhorar, tem que melhorar. Agora, os deputados fizeram uma lei, agora fizeram lei, para diminuir a possibilidade de punir. Aí o judiciário deve usar lá uma... Cadê a manifestação do povo? Cadê o povo que vai para a rua? Então você tem que... Nesse caso, teria que ter. Acho que o povo tinha que parar. Parar o Brasil por um dia, por três dias. Assim, não. Tem que botar a gente na casa. Mas, olha, e o Brasil... Passar isso a limpo, né? E o Brasil está tão mal de política que você pode ver todos os partidos têm problema. Todos os partidos. Todos. Aí você vai ver, gente... Aí você vai ver pessoas da igreja. Pessoas, assim, que usam até a igreja para se eleger. Aquele Eduardo Cunha, um dos grandes bandidos da política brasileira, era da igreja da Assembleia de Deus e usava a igreja, usava os pastores da igreja. Levou quase 5 mil votos aqui da região. É. Nessa história. O Eduardo Cunha, esse... Agora, o deputado... O governador, ex-deputado, governador, garotinho, que chegou, foi candidato a presidente, foi muito bem votado, inclusive. Poderia ter chegado a presidente. Chegou milhões de votos, né? A verdade é essa. Ah, ele tem uma filha que é deputada também e se elege muito. Eu não sei, não tenho nada para falar da filha dele. Eu não saio de nada. Mas, o que eu posso pensar? O DNA ajuda, né? Então, é lamentável. Agora, é aquilo que eu falei, o lamentável, o mais lamentável é que é isso. Se mandar botar todos os bandidos da vida pública na prisão, vão faltar cadeias, vão faltar estádios. Ah, bota no Maracanã, bota no Mineirão. Não vai caber. E aí, a gente tem que lembrar também do professor Darcy Ribeiro, que lá na década de 80, 83, 84, disse que se não começarmos a construir escolas hoje, daqui a 20 anos, não teremos presídios suficientes. Não foi nenhum Nostradamus. Foi um pensador da educação brasileira. E era verdade. previu com precisão exatamente o que a gente aconteceu. E a escola que tem que ser feita no Brasil, o Brasil tem que ter escola para isso. Para o menino ficar lá o dia inteiro. É verdade. Porque o menino sai da escola. Aliás, a proposta do professor Darcy Ribeiro é... O menino sai, ele vai para a escola de manhã, aí sai, meio dia, ele sai da escola e volta para casa. A mãe não está em casa, a mãe está trabalhando. Aí tem lá um bilhetinho, olha, o teu almoço está no forno e tal, esquenta e tal, não sei quanto e tal. E o dia inteiro ele fica por conta dele. Beijos, mamãe. Coitadinha da mamãe, ela está querendo que aquilo funcione, mas nem sempre vai funcionar. Mas também tem que ir para a escola para fazer alguma coisa também. O outro menino fica de manhã para ir meio dia e acaba até nem vai à escola. Isso que vai de tarde até falta aula e fica... Aí vai se envolvendo. Tem um tempo... Infelizmente. Tem um tempo ocioso aí, o bandido lá, prontinho para vender droga, lá prontinho para iniciar, ele começa dando. Não, prova aqui, experimenta. e ele começa a ganhar dinheiro, começa a comprar o celularzinho, começa a comprar isso aí. Entendeu? Infelizmente, gente, infelizmente. Escola o dia inteiro. Ah, mas não tem dinheiro? Tem. Tem. Se você quiser... Sobra dinheiro. Tira um pouco, tira aí metade, pode tirar dois terços do legislativo que vai ter dinheiro. Vai sobrar dinheiro para construir escola. Aí todo mundo fala muito mal só do executivo. O Brasil tem um executivo horroroso, incompetente, muitas vezes corrupto, insano. Mas pior, pior do que o... do poder executivo, o poder legislativo. Sem dúvida nenhuma. Getúlio já reclamava que tinha que comprar os deputados. O Juscelino, a gente viu, quem viveu naquela época, viu que ele teve que comprar os deputados para poder construir Brasília, para poder fazer as obras que fez. Quando ele entrou no Brasil, no governo, o Brasil fabricava, comprava inchada da Inglaterra. Quando ele saiu, o Brasil fabricava tratores. os automóveis, nadios, aviões. Ele teve que comprar. O Sarney, para aumentar um ano no mandato, aí teve que comprar os deputados. E aí vai, né? Para aprovar o plano real, comprou deputados. O Fernando Henrique teve que comprar deputados. O Lula, o Lula começou o problema de Lula. Distribuiu o Ministério. Não, e começou naquele problema do Mensalão. Ele tem que comprar os deputados. Aí fala muito deputados. Não, só deputados não. Senadores também. Ele teve que comprar deputados e senadores para poder governar do jeito que ele queria governar. E acabou se envolvendo com outras coisas. E assim sucessivamente. É. Infelizmente. E a gente termina esse bate-papo lembrando da profecia do Valdaí, que eu acredito cada vez mais nela. O nosso presidente vai sair daí, com os braços para trás. Infelizmente. Infelizmente. Está cada vez mais próximo. Vamos pedir a Deus para que ele saia bem dessa cirurgia. E que consiga governar direito. Razoável, pelo menos. Mas eu queria completar a frase sobre a vida pública brasileira. Os bandidos da vida pública. Se mandar prender, vão faltar cadeias. Vão faltar estádios. Mas se mandar fuzilar, vai faltar munição. Se mandar invocar, vão faltar cordas. Vão ter corda para todo mundo. Mas como a maioria, a maioria dos bandidos da vida pública, dos deputados bandidos, dos senadores bandidos, dos homens públicos bandidos, a maioria vai acabar em pizza. Vão faltar fornos para fazer tanta pizza. O negócio é usar um veneno aí nessa pizza. Um abraço para todos. Valdaí, obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Bom, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Acabou ainda não, tem muita coisa pela frente. Já já a gente volta nas redes sociais. Dá tempo de você participar ainda. O intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.